Oi, amores, bem-vindos a mais um vídeo de Usados da Semana e let's go! Vamos lá que eu vou contar tudo o que aconteceu desde o dia 21 até hoje, dia 27, todos os perfumes que eu usei, fazendo aquele resumão da nossa semana. Pra começar, eu já iniciei a semana usando duas bombas doces. Eu queria, assim, simplesmente fazer essa mistura, na minha cabeça deu certo e realmente deu. Só que eu tenho que dizer uma coisa, eu fiz a mistura do Sabah Award da Awatânia, que é aquele cheiro de babalú de uva, com o Marshmallow da Tipos. Minha gente, o Marshmallow se superou. É como eu falei naquele vídeo, ele sai simplesmente desgovernado. É como se esse aqui estivesse descendo uma ladeirinha, assim, bem tranquilinho e esse aqui viesse com tudo, assim, sem freio. Ele passa por cima, passa por cima de qualquer perfume que você colocar. Ou seja, o Sabah ficou ali só de, sabe, coadjuvante, porque o protagonista da história totalmente foi o Marshmallow. E fixou bastante, bastante mesmo. Eu apliquei ele pela manhã e só de tardezinha, quando eu fui tomar meu banho, que aí eu troquei de perfume, foi quando eu, né, mudei um pouquinho a vibe. Porém, mesmo depois do banho, eu ainda estava sentindo o cheiro do Marshmallow. Só que depois do banho, o perfume que eu usei foi o Biografia Inspire, que é um perfume muito fresco, muito, muito suave. Ele tem uma vibe que vai no... Não sei, me lembra o de K&Y, Be Delicious Fresh Blossom. Eu acho que se você gostar do Be Delicious, com certeza você vai gostar desse. Mas é o Biografia Inspire, tá? Não é o Biografia tradicional. Bora lá, nesse dia. Foi o dia que eu... De tirar a maior parte da minha roupa pra poder lavar. Então, eu peguei um monte de coisa que tem aqui no guarda-roupa, que a gente vai usando e às vezes acaba deixando, né? Aí eu peguei um monte de coisa e já botei pra lavar. Foi um dia tranquilo em casa. Tive um belo de um dumping por causa de um óleo que minha mãe fritou um frango pra mim na hora do almoço. E... Normal, né? Na terça-feira, o único perfume que eu usei de manhã, de tarde e de noite foi o Olympia Solar. Esse daqui eu estava nessa vibe, desse cheirinho docinho que me remete a farinha láctea. Gente, ele é muito gostoso. É muito gostoso. Muito. Mas é um cheirinho que me remete a comida, sabe? Me lembra a farinha láctea. Não tem nada a ver com o Olympia tradicional. Muito, muito gostoso esse. E nesse dia, bora lá, o que é que aconteceu? Eu ia pra dentista, mas foi cancelado. Porque o local onde eles estavam dizendo que era a consulta, tá pra alugar. E depois eu não descobri mais onde era o lugar. Então, remarquei pra agora terça-feira em um outro lugar. Fui fazer a manutenção das minhas unhas e aí coloquei esse gel aqui de vários glitters, assim, muito gostoso. Então, de manhã eu ajeitei o Deco, lavei a vasilha dos gatos, de tarde fui pra manutenção das unhas. Ainda dei uma passada na padaria, só que aí eu não mostrei porque eu tava carregando o celular na hora. Editei o vlog, liberei o vlog e fiz uns pagamentos. Pronto, isso foi o que aconteceu na terça-feira. Quarta-feira, o único perfume que eu usei foi a minha Poção do Amor, meu Hypnotic Poison. Ele tá cheio, tá por aqui, ó, também dá pra ver. Ele é maravilhoso, meu Deus do céu. Eu não vejo minha vida sem esse perfume. Não consigo imaginar minha vida sem esse perfume. Não adianta, não adianta. Esse é um dos perfumes que se eu tiver que levar pra vida, tem que estar o Hypnotic Poison. Sempre. Aí, nesse dia, eu acordei às oito horas com o Deco, eu tomei um banho, tomei meu café, comecei a gravar. A Gabi passou rapidamente aqui pela manhã pra pegar um pincel, porque estavam pintando o apartamento, né, que ela teve que devolver. Eu ainda pensei em ir lá no apartamento fazer uns videozinhos e tal, mas só que como ela disse que tinha muita coisa pra fazer e aí eu não quis atrapalhar, então deixei pra lá. Assisti um documentário na Netflix sobre Lacey e Scott Peterson. Nesse dia, que foi a quarta-feira, eu completei quatro anos de cirurgia bariátrica. Aí, o vlog ficou bem curtinho, porque sabe aquele dia que não tinha muita coisa pra fazer e pronto. E não teve muita novidade, não. Essa semana foi muito tranquila, gente. Muito, muito, muito tranquila. Na quinta-feira, eu já fiz uma outra mistura, que foi uma mistura até um pouquinho mais ousada, e não é pra todo mundo, é uma mistura que nem todo mundo vai gostar, que eu usei o Voodoo da Me New York, com o Try Me, da Nuanciello, que é o inspirado no Feve Delicioso da Dior. Esse daqui é fava tonca, é baunilha, é um cheiro mais cremoso, é adocicado e tal. E esse daqui é incenso puro, esse aqui é muito, muito, muito de incenso. Não é todo mundo que gosta desse perfume, não é um perfume fácil de agradar. Porém, eu usei os dois, porque eu estava nessa vibe, porque ele é uma coisa esfumaçada com alguma coisa doce. E aí, usei, eu gostei bastante. Se bem que o Try Me, ele, às vezes, se superava um pouco. E, à noite, o perfume que eu usei foi um que tá descontinuado, infelizmente, que foi o Florata, buquê de flores, que, pra mim, é uma joia. Olha, eu não sei porquê, não sei porquê o Boticário tirou esse perfume de linha, porque ele é simplesmente incrível. E ele vai numa pegada meio de Júlio de Hermesse. Se você gostar, acho que de Júlio de Hermesse, você ia gostar desse. Nesse dia, vamos lá, eu acordei às seis e meia, já levantei pra dar comida dos gatos, fazer café, me arrumar. O Deco acordou às sete e cinquenta e cinco, e daí o dia oficialmente começou. Eu tava com vontade de sair, de fazer alguma coisa, mas acabei que não fui, foi PN, nada. Sugeri pra Gabi fazer o caranguejo que a gente ainda tem aqui, né, esse final de semana, mas eu acho que não vai rolar. E foi mais um dia em casa e tal, e eu tava ainda na dúvida se ia pra inauguração do depósito de bebidas na sexta-feira ou não. Só que aí depois a gente decidiu, não, vamos sim, pra inauguração. Aí, na sexta-feira, os únicos perfumes que eu usei foram dois que eu fiz a misturinha. O Burberry Goddess com o Atraccione, dessa marca Atraccione. Qual é a história do Atraccione, gente? Ele diz que é um perfume que contém feromônios, que não sei o quê, que a pessoa fica doida aqui, blá, 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 blá. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu usei esse perfume e já teve um cara que veio pedir meu WhatsApp. Só que aí no outro dia o cara ainda mandou, bom dia, linda. Eu achei meio creepy, sabe? Eu achei meio esquisito esse homem, mas tudo bem. Se foi por causa do perfume, eu não faço a menor ideia. Se o cara começou a dizer que era uma gata, que isso, que aquilo outro, que pediu meu WhatsApp, blá, 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 blá. Só que eu tô meio assim, pé atrás, assim, e eu já meio que tô restringindo ele das coisas, porque eu não... Sei lá, eu achei ele com uma cara meio estranha, sabe? E deu medo. Juro, deu medo. E o Burberry Goddess, que pra mim é incrível. Lavanda com baunilha. Ele é delicioso. E teve gente que achou que eu tava usando o Egeo Vanilla Vibe. Que ele vai na pegada de Egeo Vanilla Vibe. Se você gostar do Egeo Vanilla Vibe, você ia gostar do Burberry Goddess. Bora lá. Na sexta-feira, eu acordei às seis e quinze da manhã. Aí o dia amanheceu meio chuvoso, só que depois começou o sol a abrir. De tarde eu fui pra casa de Gabi. Aí a gente ficou lá, tal, até umas quatro e meia, cinco horas da tarde. Foi quando o tio da Thay chegou com o primo dele. E aí a gente foi pra inauguração. A inauguração foi massa, porque ficou lá, tinha churrasco, tinha pão de alho, tinha vinho, tinha cerveja, tinha tudo. E foi bem pertinho da casa de Gabi. Quando deu umas nove horas, o pessoal simplesmente foi fechando o estabelecimento. E a gente já tinha comprado uma cervejinha e foi pra varanda da Gabi. E ficamos lá até mais ou menos meia-noite, uma hora da manhã, por aí. E daí foi quando eu vim pra casa. Ontem eu passei o dia deitada e dormindo e acordando, dormindo e acordando, dormindo e acordando. Só lá pras quatro horas da tarde foi que eu fui me levantar pra tomar banho, pra fazer as coisas todas. E o único perfume que eu usei ontem foi o Ecos de Pitanga, né? O frescor de Pitanga. Que pra mim é um cheirinho caseiro. É um cheiro de você ficar em casa. Aquele cheiro pós-banho maravilhoso. E hoje o perfume que eu estou usando é o Eternity de Calvin Klein. Esse perfume eu já tive vontade de usar ele essa semana. Só que não sei o que foi que aconteceu que eu acabei não usando e usei outro. Só que esse daqui já estava no meu radar pra ser usado até hoje, né? Eu tava com essa ideia de usar esse perfume hoje. Enfim, hoje não tenho nada planejado. Amanhã, dia 28, completa cinco anos da passagem do meu pai. Então, é um dia que vai ser meio saudoso. Mas é isso, gente. Esses foram os usados da semana. Lembrando a vocês, gente. O curso tá com 50% de desconto até dia 31, tá? Então, não percam essa chance. O curso de perfumaria pra iniciantes, pra quem tá chegando agora e não sabe nada do que eu tô falando. Eu criei um curso de perfumaria pra iniciantes, que não é ensinando você a fazer perfumes, tá? Porque isso até nem eu mesma sei fazer. Mas é explicando pra quem é iniciante no mundo da perfumaria, termos, conceitos, como você usar o perfume da maneira correta. Como você comprar perfumes online, sem você saber o cheiro, né? Como comprar perfume às cegas. Como testar perfume em lojas. Se você vai viajar, quais são as etiquetas na hora de você usar perfumes na hora que você tá viajando. Perfumes na arte da sedução. Então, tem muita coisa. Eu trouxe todo o meu conhecimento de anos, de quase 15 anos trabalhando com isso. E coloquei numa ordem cronológica... Eita! Cronológica. Calma. Coloquei tudo numa ordem cronológica. Fazendo, assim, de passo a passo. Com aulas bem curtinhas, bem tranquilas. Pra que vocês entendam, né? Pra que vocês entendam tudo, assim, de uma maneira bem fácil. Bem, sabe assim, no ponto. Não nada muito rebuscado, com muitas palavras difíceis. Não. Tentei trazer tudo de um jeito muito tranquilo. E que vai fazer a diferença na vida de vocês. Então, vocês vão sair desse lugar de iniciantes no mundo da perfumaria. Pra já ter uma bagagem, né? Na hora de vocês comprarem os perfumes de vocês. Vocês já vão saber qual é a personalidade de vocês. Já vão saber quais são as notas que mais lhe agradam. Já vão poder comprar de uma maneira correta. Porque, querendo ou não, perfumaria é investimento. Então, a gente não vai simplesmente jogar nosso dinheiro fora. Comprando um perfume que a gente vai pela cabeça de outra pessoa. Ah, meu Deus, esse perfume é maravilhoso. E pra mim não funciona. Então, se eu sei o que funciona pra mim. Fica mais fácil pra que eu escolha o meu perfume perfeito. Por isso que eu trouxe o curso e o e-book pra vocês. Que tá o link aqui no box de descrição. E fixado nos comentários. Pra que eu possa ajudar vocês nessa escolha do perfume perfeito da vida de vocês. E é isso, gente. Amanhã a gente tem mais um dia. Mais um vlog. Mais perfumes. Mais coisas acontecendo na vida. Cheiro e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.